Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E pra quem não me conhece, eu sou a Thalia e atualmente eu vivo aqui em Portugal. E o vídeo de hoje é mais um vlog pra vocês, então já começa esse vídeo deixando aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo toda semana aqui no canal. E também é claro, me siga lá no Instagram que é Thalia Araújo 07. Então é isso, vem comigo! E hoje é dia de arrumar o cabelo, mas não sou eu que vou arrumar meu cabelo, e sim os meus irmãos, o Abner e a Rupa, eles estão aí, já espera de ser atendido. E a primeira a ser atendida vai ser a minha irmã, hoje ela vai fazer uma escova no cabelo e meu irmão vai cortar o cabelo. Bem, eu gosto bastante de ir nesse salão de beleza aqui em Leiria, porque é muito bom, mas é claro, a gente tem que marcar antecipadamente, porque tem muitos clientes, né? Esse salão foi indicado pela minha colega Edna, então quero aproveitar pra mandar um grande beijo para a Edna. E pessoal, desde quando eu conheci, eu já amei e virei cliente fiel. E bem, é isso, agora vamos para o cabelo. Minha irmã está aí de boa, só cuidando do cabelo, né? Dia maravilhoso de beleza. E logo também vai ser a vez do meu irmão. E agora chegou a vez do meu irmão cortar o cabelo. E pessoal, pra você que tem curiosidade de saber o preço, o corte do meu irmão foi 12 euros e a escova da minha irmã foi 12 euros também. Lembrando que minha irmã tem um cabelo muito, muito grande, né? Digamos que ela é a Rapunzel. E aí 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 Olha pra cima Vai parando Vai parando Cabelo arrumado E é claro Não deixamos de lado a sobremesa Um sorvete Porque estava muito quente E já é outro dia Estou em casa Estou indo lá fora Pra mostrar pra vocês Os nossos novos animais de estimação O que vocês acham que é Então bora descer lá embaixo E olha aqui minha mãe Olha o que colherou ontem Cebola Tem da normal E tem da roxa também E agora a mãe vai colocar pra secar Pra depois tirar tudo isso daqui Dela E olha como está a orca A mãe replantou alface Aqui olha Tá pequenininho Logo logo Vamos comer de novo Colher pra comer Eu já pulei logo na parte comer E olha os tomates ali Olha esse daqui gente Tá quase Olha só Vermelhinho Não sei se vocês conseguem ver Tem um monte de tomate Pra fazer saladinha Gente E não sei Se vocês gostam assim De coisa direto da orca Tem um sabor completamente diferente Sabe da gente Comprar no mercado Comprar Sabe Tem um sabor muito diferente Porque É natural né Não tem nada de químico Enfim Agrotóxicos Então é muito bom E a mãe está com pimentão Vai colher mais Olha só Mais tomate O que você vai fazer com pimentão mãe? Gosto na carne né Fazer carne? Opa Agora Prontinho Para a nossa janta Um tomate Depois lá vai picar E tá pronto E chegou a hora né De mostrar O nosso Novo Animalzinho Bem Dica deste animalzinho Ele é pequenininho E é mais de um E agora Eu vou mostrar pra vocês O que é Minha mãe comprou assim Pra distrair o abner E a rúbia Porque eles gostam bastante De cuidar de bichinhos Sem andar a alimentar Ou da água Ficar com os bichinhos Enfim Então a mãe comprou pra eles E tá aqui ó Vou mostrar pra vocês agora E olha que belezinha Os nossos novos animais De estimação São codornas Tem um macho E três fêmeas Se eu não me engano Esses clarinhos São as fêmeas Aliás É os que tem risquinha É os machos Ai gente Eu sei lá Agora eu já confundi tudo E pessoal Não tinha só quatro Na verdade Tinha sete Que nós compramos Na fera de leiria E eu acabei Não mostrando pra vocês Mas só que pessoal O gato comeu O bichinho desse Tão fofinho E é Foi isso E agora o Abner A Rubia cuida deles Troca água Dá alimento Faz tudo Estão amando E esses daqui ó Essa é a Thalia O Abner Brincadeira Não tem nome não Mas é isso gente Os nossos novos bichinhos De estimação E eu falei de estimação Mas eu sei gente Que não é estimação É criação né Porque a gente não cria Dentro de casa né Mas enfim Olha quem tá subindo aqui E aí mãe Você trouxe hoje da horta Tomate, pepino e pimenta Olha gente Que pepino bonito Tudinho Prontinho Depois só fazer uma salada Temperar a carne E já tá bom demais E é isso gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado De mais um vlog Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Das notificações Pra não perder nenhum vídeo Porque tem vídeo Toda semana Aqui no canal E breve pessoal Quero estar fazendo um vídeo Tocando pra vocês Que vocês pediram Eu vou ver se eu faço um vídeo Gente Com o meu irmão Tá bom Então deixa bastante like Que eu vou trazer O meu irmão Aqui no canal Para cantar Ou tocar Seja o que for Comigo Então é isso gente Um grande beijo Fique com Deus Tchau 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 Tchau